O que é isso? O que é isso? Não havia tela, tinha que iria para já. E não estou? Não estou de novo, não. Nem descer de baixo, mas não era em cima, não tinha que pegar nenhum. Vixe, eu falei, onde eu ia ficar? O que é isso? 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 É o lado da infância da maquina, o que é isso? O que é isso? A tierra não se tocou ver o bichinho não? O salvador não se acal박ou. Então tem dificuldade, a percy de ficar. Não pode deixar a bichinha sem lá. Ou seja, eu sou muito triste, é muito frio ajudo. Vocêaken um frio, que a gente teve frio bichinho sem frio. Bich white é rapazado,formateufra. O que é isso? Cacupi abrindo um125.... Tchau, tchau. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA